Olá pessoas, bem-vindos ao canal do PH Joga, dando sequência aqui na nossa série de Spider-Man. Vamos lá. Nossa, uma missão está logo aqui. Não deu tempo de escutar o cara. Enfrenta alguém do seu tamanho, Rino. Não tem ninguém do meu tamanho, pô. Ou talvez a gente possa conversar. Rino, recebemos um pouquinho, vai ser que fosse solidário. Meio de vinto. Tudo na vida são meios de vinto. Bola. Não adianta jogar ceia nele? Sai daqui, touro. Olé. Sai daqui. Ai, filho da mãe. Sua. Bora se apanhar, idiota. Ah, esse que eu gostei do seu traje. É tão peculiar. Fica feliz, pô. Sem traje, eu dou menos problema pra você. Vem. Ai, filho da mãe. Não precisa me acertar não. Mas se o nosso bate-me está tão empolgante nas batalhas. Agora apanhar aí. Você é engraçado. Quase me acertando. Criu é o que? Onde mais tem coisa para eu jogar nele? Para derrubar nele Ali, uma caixa, tenho que chamar ele para cá, vem Vem aqui, vem Cadê ele? Está aí? Toma Beleza Rino, vamos resolver isso Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem, vamos por um fim nisso Ah, escorra, não te amo, você sabe que é que é que é que é que é O que você ia fazer se não aparecer se implorar para ele desistir? Exatamente o que eu ia fazer Toma Apanhe aí Isso aí O próprio parceiro batendo em você Cadê o escorpião? Ah Tá aí Toma Vocês e Octavius, né? Já tem o nome? Os 6 sombrios, meia dúzia da pesada Que tal Vocês que mataram o Spicer e usaram o foro dele como cobertor? Carga, por favor, você passa vergonha Pera aí Toma, agora apanha aí, Scorso Gente, por favor, tem um pouco de mim pra todo mundo Agora vai apanhar mais um pouco Você, Baessa Ai, sai da ele Filho da mãe Tem que chamar ele aqui A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém Ué, acertou o cara? Toma Aqui, vem aqui Toma É verdade que você fez curso de poesia na balsa? Tipo, como terapia? Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro Eu sinto que não vai ser tão fácil Mas é só metade do problema Os casos de bafo do diabo estão piorando E a Oscorp não quer disponibilizar um ex-soro Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito Deixa o bafo do diabo comigo Uma pessoa ótima tá cuidando do caso Oi, Pete Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman Eu já chequei o computador do escritório Você tá pensando na cobertura? Tem homens da Sable no prédio todo Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem Eu vou lá, descubro a localização e vou embora Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar Tá bom É arriscado, mas temos que descobrir Espera eu chegar mais perto e pode ir Pois, vai pronta Bom, vamos lá Bom, foi muito facinho essa batalha contra o Rino e o Escorp O que seria mais complicado? Central, localizamos isso Alarmista Paranoia Teórico da... Aqui é só parar O cara da Sable vai vir? Pode vir É só bomba Ó, que alegria Mais agentes da Sable Sai daí Só puxar aquilo ali Ó Descendo esse chute Perceba essa finalização Ai, maldito Me bate Não adianta jogar teia nesses caras aqui Vamos roubar a arma dele Bastão Toma Agora esse aqui Toma Toma Segura 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 Oh, filho da mãe Toma esse chute então Vai Vamos puxar os caras pra cá Tem o C aqui Tem o C aqui de cima também C é finalizado Toma esse chute Passa esse bastão pra cá Vamos lá em cima Vamos Ó Só falta você Então toma Mais um aqui Mais um aqui pro bastão Vai no chão Bom trabalho eu Agora então vamos Seguir em direção A próxima missão Oh, é pra lá Spider Ah, mochilinha aqui perto Mais uma mochilinha pra coleção Dá uma olhada aqui no nosso mapa Aqui no caminho tem mais uma mochila Então vou aproveitar pra só ele pegar Vamos ver A gente tem novos trajes também Esse aqui Cadê? Eu vou voltar pra estragem agora Aqui eu não vou mexer Olha só Temos sete pontos de habilidades Então vamos gastá-los Então vamos gastá-los Isso aqui que custa um só Olha só Olha só Prontinho, tem mais um ponto ainda, só dá para comprar isso aqui mesmo, então vamos. Está aqui embaixo a mochila, é isso aí, sistema de jogo portátil. Calma aí, tem um monumento para cá, então vamos tirar uma fotinha. Não me atropela não, hein. Mais um monumento para cá. Atenção, unidades 1034, repito, ocorrência reportada. E é por isso que o Johnny Barberra bem. Bom pessoal, daqui a gente continua no próximo vídeo, beleza? Não esqueça de deixar seu like se você gostou e conferir se você já está inscrito, beleza? Até a próxima, falou, tchau!